Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar podendo entrevistar você, que é muito bacana tudo que você posta, você é um formador em várias áreas do conhecimento, você é formador de opinião em Bitcoin e até mesmo político. E por isso eu tive esse interesse de entrevistar você, então vamos começar, né, que... Vamos lá, a primeira pergunta, que eu acho que deve ser a mais importante, mais interessante, é, quem é Rodrigo Souza e como tudo começou? Quem é Rodrigo Souza? Tem uns caras aí da extrema esquerda que odeio escutar essa aí. Os filhos eram até um funk pra me sacanear. Bom, Rodrigo Souza sou eu, né, cara, eu sou original de Cubatão e estudei boa parte da minha vida em Cubatão, morando em Santos, mas minha infância mesmo foi de Cubatão, né, de Cubatão pra Santos, sempre ali naquele coisa, tive uma parte da educação em Santos, depois mudei pra Santos, quando tive um pouquinho mais de grana, né, e de Santos eu sempre fazia ponte rodoviária, ou seja, eu trabalhava, subia e descia, ia pra São Paulo todo dia, então eu trabalhei em várias empresas, sempre na área de TI, né, eu sou, minha formação é licença de computação, né, então eu, assim, desde que me conheci por gente, eu nunca trabalhei em Santos, não tem mercado de trabalho lá pra área de TI, quem é de Santos sabe disso, o pessoal ia, tem mais de, na minha época tinha mais ou menos umas 10 mil pessoas, subia e descia todo dia. cheguei a morar um pouco em Manaus, um ano, 10 meses, 7 dias e 4 horas, e aí eu não conseguia aguentar mais lá, muito calor, voltei pra São Paulo, quer dizer, São Paulo e Santos, mas sempre trabalhei em São Paulo, até o momento que eu resolvi, que eu já tinha resolvido sair, aliás, eu fui pra Manaus mesmo pra procurar sair, e aí é uma maneira de sair do Brasil, a oportunidade que me deram lá era, tinha, eu tive a oportunidade mesmo, realmente me mandaram pra Alemanha, eu fiquei na Alemanha, trabalhei um tempo lá, e eu fui não pra que eu queria Manaus, porque eu queria sair do país. Então o meu objetivo sempre foi sair do país, até o momento que começou a afetar demais, mas eu realmente saí mesmo, ou, tipo, eu sempre quis sair, mas nunca corria muito atrás, sabe, até o dia que eu falei, ah, quer saber? Foda-se, eu não tô mais aguentando isso aqui, não tem, meu segundo, eu tive o primeiro amigo assassinato foi em, eu tive um amigo que foi assassinado por causa de um carro, em 2001, e aí, em 2002, quer dizer, e isso já foi a primeira coisa que me deixou puto com o Brasil, né, que os bandidos não, estão soltos, estão aí, mataram mais gente depois, inclusive. Estão soltos. E aí, em 2006, mataram o meu professor de Jiu-Jitsu. E, de novo, o cara foi pego, e depois tá na rua aí, entendeu? E esse é o tipo de coisa que me fez falar, quer saber, cara? O segundo falou, agora eu vou procurar, sem sombra de dúvida nenhuma, eu vou sair daqui, nem que... E aí, em 2008, eu saí, vim, trabalhei aqui pra Bolsa de Nova York, né, trabalhar pra Bolsa de Nova York. Eu vim, eu ia, tava vindo sem nada, não teve algo, assim, certo, entendeu? Foi algo que, tipo, o emprego só apareceu, assim, a oferta mesmo, no papel consolidado, apareceu, tipo, os quatro dias antes de eu embarcar, né, eu tinha feito entrevista por telefone, então, mais ou menos aí, desde 2008 até 2012, eu fiquei lá, eu fiquei trabalhando na Bolsa de Nova York, aqui eu percebi que trabalhar na Bolsa de Nova York era um sonho que eu tinha, tava na Bolsa do Brasil, era um sonho que eu tinha vir pra cá, só que, cara, o mundo corporativo aqui não é tão, assim, diferente, é muito melhor que no Brasil, mas não é nem perto daquilo que eu imaginava, né, aquilo que eu imaginava como algo que fosse me realizar, então, enfim, rapidamente ficou, fiquei, tipo, desanimado, trabalhando lá, não demorou muito, em cerca de dois anos, no primeiro ano foi só aprendendo o que tinha pra aprender e tudo, existe uma defasagem muito grande, uma pessoa que se acha, eu me achava muito bom no Brasil, cheguei aqui e vi que eu era um bosta, entendeu? De qualquer maneira, demorou mais ou menos um ano pra eu, só de correr atrás da bola, pra eu poder pegar tudo que eu tinha, tudo que eu não tinha condição de aprender no Brasil, porque eu não tinha pessoas tão fodas trabalhando do meu lado, o quanto tinha aqui na NOSI, entendeu? Então, justamente por isso, foi uma coisa que deu muita dificuldade pra mim no início, e era assim, era 20 horas por dia, era 8 horas estudando, 8 horas, era 8 horas trabalhando, 8 horas estudando, entendeu? E duas horas ali procurando fazer alguma coisa pra conseguir até dormir mesmo. Então, não foi fácil. E depois que eu tava fera assim, fiquei olhando a maneira como funcionam as coisas, aí fui desanimando, né? E até que eu resolvi abrir uma empresa, e realmente é o que me realiza, entendeu? Então, basicamente isso, que eu, em 2012, essa minha empresa, que eu abri junto com a NOSI, ela falhou, só que abri a oportunidade pra criar uma segunda empresa, que é uma empresa de animação, que eu não tenho nada a ver com isso, ela simplesmente é um serviço que eu precisava, é um serviço que eu precisava pra minha primeira empresa, e como era tudo muito caro, eu resolvi fazer o mesmo, e o eu mesmo que eu resolvi fazer, acabou tendo uma grande divulgação, aí no Brasil mesmo, tá? E as pessoas começaram a procurar quem fazia, quem fazia, eu falei, ah, bom, quem fez fui eu, e quem fez foi eu não, quem fez foi a minha empresa, abri uma empresa MindBug, chamei as pessoas que estavam fazendo as coisas comigo, a gente abriu a empresa, começou a fazer vídeo, não que eu saiba fazer vídeo, mas isso começou a me dar mais dinheiro do que eu ganhava como programador na NOSI, eu não ganhava pouco, né? E aí eu falei, cara, não tem sentido eu ficar aqui trabalhando, né? Trabalhando pros outros, vendo um monte de politiqueiros se dando bem aí, em gosteiro, né? E tal, e eu aqui fazendo um trabalho dos espião aqui, saber que daqui a 10 anos vou estar na mesma. Eu resolvi falar, ah, quer saber, foda-se. Saí e resolvi, né? Hoje em dia, essa minha empresa já tá aí, a gente tem cliente grande, como a... Não que a gente pegou esses clientes grandes, tá? Um dos clientes que a gente pegou, que cresceu bastante, a gente pegou no início, foi a Easy Taxi, aí no Brasil, que é bem conhecida, mas também aqui hoje já a gente já tem contrato com a Sal de Aramco, que é a empresa, uma das... Acho que a terceira ou a segunda maior empresa de petróleo do mundo, entendeu? E é a maior em produção de petróleo do mundo. Eles são meus clientes, a gente faz vídeos internos pra eles, a gente tem o Union Pacific e, recentemente, o Paypal. Então, assim, eu diria os meus três maiores clientes, mas eu atendo desde pequenas startups no Brasil até grandes empresas. Então, basicamente, uma conversão resumida aí, eu sei que eu demorei demais pra falar, mas basicamente esse sou eu aí, então é o que eu fiz e atualmente eu tô envolvido com essa empresa, a Mindbug, ela me liberou bastante no meu tempo, porque eu não sei animar, eu não sei escrever, a única coisa que eu sei é conversar com as pessoas e explicar pra eles como é que vai funcionar o vídeo e tudo. Isso feito, eu tenho todo um processo de trabalho aqui que permite que a empresa praticamente ande por conta própria. A partir do momento que a gente fecha as coisas com os clientes, a gente procura fazer sempre, né, as coisas de uma maneira bem direta, assim, com os nossos clientes. E isso me liberou tempo agora pra tocar uma coisa que eu venho acompanhando desde 2011, mais de perto em 2012 e recentemente eu tô agora com uma empresa que eu pretendo resolver uns problemas que existem no mercado de Bitcoin mundial. Principalmente levar o Bitcoin pra países onde não tem penetração bancária, né. E o Brasil é um deles. Apesar que o Brasil já tem Bitcoin, mas ainda, o que tem no Brasil ainda não é o suficiente pra fazer com que... pra trazer o que precisa mesmo pra fazer o Bitcoin realmente detonar, deslanchar, né. Porque no Brasil ainda é muito... tem muita coisa ainda, assim, que não é feita fácil pro público, pro público mesmo. Ela é feita pra quem tá interessada mesmo. A minha ideia é fazer o público entrar nisso, entendeu? Não entrar no Bitcoin, mas poder tirar proveito do que o Bitcoin pode oferecer pra eles. e isso é uma coisa que é difícil, né, você explicar pras pessoas e o que acontece é que só tem entusiasta no mercado hoje, né. O povão tá se beneficiar. Mas continue aí. Rodrigo, deixa eu te falar aqui. Você já respondeu, sei lá, metade da entrevista já tá meio... Deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu precisei morar fora pra poder voltar pro Brasil, né, e aí realmente ficar decepcionado. Porque como é que foi? Você já tinha morado fora, você já tinha viajado muito, como é que você sabia que era melhor outro lugar, entendeu? Você já tinha ido pra outro lugar. E outra coisa também, por que os Estados Unidos? Por que você resolveu os Estados Unidos? Cara, meu pai é esquerdista, né, cara? Então, eu tive um professor de história muito esquerdista, também, então eu sempre tive um pouco daquele meu ódio aos Estados Unidos, entendeu? Tinha essa visão meio preconceituosa nos Estados Unidos. É um país que só tem gordo, é um país que só tem gente que não... E o que é totalmente... É uma visão completamente preconceituosa, que é amplamente divulgada. Muitas pessoas têm essa visão preconceituosa sobre os Estados Unidos, sobre o que é o americano, sem nunca sequer ter vindo aqui. Era a visão que eu tinha. Então, assim, o meu objetivo nunca foi aos Estados Unidos. Eu queria ir pra Alemanha. Até que eu fui pra Alemanha. Em 2003, em 2003, eu fiquei lá quase, quase, fiquei lá um mês e pouquinho, né, mas trabalhando. Eu fui lá, trabalho, e aí eu procurei viver, ver como é que eram as coisas, e eu perguntava pras pessoas. E aí eu falei, puta, a Alemanha é uma merda. Quer dizer, pro brasileiro que mora aí, é ótimo. Né, por quê? Porque tu vê lá, o brasileiro, aí minha imagem que eu tinha de Alemanha antes de ir pra Alemanha, era de um país que as coisas funcionavam. As coisas não funcionam lá, da maneira como as pessoas... É coisa extremamente burocrática, entendeu? Pelo que eu conversei com as pessoas, as pessoas são extremamente frustradas com o sistema, porque é um sistema que, por mais que os alemães tenham orgulho, eles falam, ah, é melhor que seja assim, um país liderando ali a Europa, eu vi muitos alemães extremamente frustrados com o sistema, porque é um sistema onde você tem que pagar 50% de imposto, entendeu? Praticamente não tem tanto emprego disponível, assim, as oportunidades são mínimas, o salário, é um salário muito baixo, comparado com os Estados Unidos, tá? Comparado com a Europa, é um salário bom, mas é um salário, na área de TI, e, cara, eu não, eu não, eu pensei, puta, não dá, eu ganhava mais no Brasil, eu falei assim, cara, eu vou vir aqui para a Alemanha, né, eu vou ganhar menos, praticamente a mesma coisa, eu ganho no Brasil, só vou pagar muito mais impostos, e as coisas lá não são tão baratas quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, mas, obviamente, eu não pensava em Estados Unidos, eu pensava em ficar na Alemanha, simplesmente, as oportunidades que me deram lá, eu tive uma oportunidade para ficar em Amsterdã, não é um cara, uma empresa lá, só que eu tinha que aplicar um monte de coisa, e eu estava bem no Brasil, quando eu voltei, sabe, tipo, eu falei, meu, não vou ir para pegar um trampo menos, assim, foda do que eu tenho no Brasil, entendeu? então, em suma, eu meio que desisti, mesmo porque eu tenho, eu tinha, eu tenho como pegar para a cidadania portuguesa, eu que sou preguiçoso, eu não fui atrás, então, eu pensava em ir para a Europa, falei assim, eu vou, quando eu voltei, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu visitei Londres também, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ir atrás da cidadania portuguesa, só que, não é um processo tão simples, é um processo que é burocrático, e eu tinha que naturalizar a minha avó para naturalizar a minha mãe, para depois me naturalizar, e aí eu tinha que pegar uns documentos, coisa e eu, puta, eu nunca, eu nunca fui atrás disso, a minha irmã recentemente foi atrás, e ela está lá em Londres agora, então, ela conseguiu, ela, eu diria que, ela conseguiu muito, porque eu fiquei no pé dela falando, meu, tu vai perder teu tempo aí no Brasil, escuta o que eu estou te falando, é perda de tempo ficar no Brasil, ela, por sorte, ela me escutou, ela resolveu vir, ela foi para Londres, mas eu, eu fiquei assim, meio que desencantado com a Europa, quando eu fui a primeira vez, não porque, era uma coisa, porque eu via que as pessoas eram, eram, primeiro, um pouco preguiçosas, assim, pelo menos, eu vi na Alemanha, não que o alemão seja preguiçoso, mas, algumas coisas que eu não estava acostumado, assim, o cara chegar no horário, dava cinco horas, parava o que ele estava fazendo, tipo, foda-se, ele estava no meio de um raciocínio, ele parava e saía, porra, né, sem muita noção, mas aí eu entendi, é a cultura dos caras, mas eu achei do caramba, mas eu pensei, eu pensei em voltar mais para ir para Londres mesmo, mas acabou não dando certo, porque eu fui me dando bem no Brasil, fui me dando bem no Brasil, e é isso, mas até que o meu amigo morreu, e aí eu falei, vou sair daqui, para o primeiro país que me dá, aí eu pesquisei, quando eu vi os Estados Unidos, a primeira vez que eu vim para cá, eu nunca tinha colocado o pé aqui, o que eu conhecia dos Estados Unidos, eram amigos meus que estavam aqui, que já tinham vindo para cá e falaram super bem de Nova York, e pessoas que fizeram faculdade comigo, duas pessoas fizeram faculdade comigo, e tinham trabalho daqui, e falaram assim, cara, é do caralho, entendeu, é tudo barato, entendeu, e tu ganha bem para caramba, eu olhando as vagas de emprego, olhava assim, aqueles salários, caralho, como é que os caras ganham tudo isso, os caras, deve ser, e eu chego aqui, e realmente é isso mesmo, era isso que tu imaginava, era salário alto, se você souber como fazer imposto, é imposto baixo, se você não souber como fazer imposto, você paga imposto, esse é o jeitão americano, entendeu, se você ler as 40 mil páginas de regulação que existem, ou souber usar um bom contador, você vai se dar bem, em suma, eu resolvi vir para cá, porque, tipo, salário, e custo de vida baixo, sabe, só que eu vim para cá sem conhecer muito aqui, tanto que eu cheguei aqui com a cabeça meio democrata, assim, da vida, né, era meio tipo, ah, não entendi, não entendo como as pessoas não gostam do Bush, né, porque no Brasil todo mundo odeia o Bush, e aí eu caí na casa, a primeira pessoa que eu caí foi na casa de um brasileiro, né, e esse brasileiro, eu falei assim, cara, o Bush é, eu falei, cara, o Bush é terrorista, né, velho, tal, não sei o que, aí o cara, cala pra boca, meu, tu não sabe do que eu estou falando, tu veio lá do Brasil, né, isso, fresh off the boat, você está falando bosta, o Bush foi um dos melhores presidentes, eu falei, caralho, como assim, me explica melhor, e aí realmente, ele falou, o Bush dava dinheiro no imposto de volta pras pessoas, né, e, e o cara é republicano, mas, ele foi me explicando direito exatamente como é que é, como é que as coisas funcionavam aqui, tu vai vendo, né, apesar de Nova York ser um estado extremamente democrata, tem pessoas bem liberais aqui, e, e realmente, eu não diria que o Bush foi um dos melhores presidentes, mas, o Reagan foi um dos melhores presidentes, mas o Bush não, se não tivesse, se não tivesse, ele não tivesse cometido alguns erros que ele cometeu, ele teria sido também um dos melhores, que teve recentemente, mas, infelizmente, ele não pôde parar algumas merdas que estavam acontecendo no governo dele, né, e estourou na mão dele, de qualquer maneira, eu não conheço muito, porque eu já cheguei aqui, já tinha acontecido, ele já estava saindo do governo, só soube do que as pessoas falaram, né, e era uma pessoa, um presidente, todo mundo tirava sarro dele, mas, em suma, eu cheguei aqui, sem, sem nunca, sem nunca ter, ter vindo aqui mesmo, entendeu, para mim, os Estados Unidos foi, primeira vez que eu vim, e vim, assim, tipo, meus pais falando, não, cara, tu é louco, tu ganha bem pra caramba aqui no Brasil, tu vai lá nos Estados Unidos, o pessoal, todo mundo quer atacar aquele país, tu vai, tu vai, vão acabar, se torna uma bomba lá, né, se tiver que ter um ataque terrorista, vai sair em Nova York, você vai estar aí, eu falei, meu, eu vou, eu estou aqui no Brasil, meu amigo acabou de ser assassinado, aí o cara que matou ele está na rua, eu tenho muito mais medo, de levar um tiro aqui, eu saí de carro, de final de semana, falei aos meus pais, ah, mas isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer, é só tomar cuidado, é isso que as pessoas, é só saber onde é que anda e tal, falei, porra, eu não posso nem ir com um laptop na porra da praia, aqui em Santos, que eu sei que eu vou ser roubado, que liberdade é essa, né, eu não posso nem comprar um carro novo, eu não posso nem comprar um carro legal, eu tenho que andar de carro velho, né, no Brasil, aqui eu não preciso de carro, mas eu pensei, eu não posso nem andar com um carrinho legal, porque eu vou ser, eu posso ser vítima de sequestro relâmpago, entendeu, você vai chamar muita atenção, entendeu, então, Eu sei o que você está falando, né, eu, assim como você, eu morei na Europa primeiro, né, pelo mesmo motivo, tinha essa cabeça de esquerda, não sei, não sabe lá por que isso, que a gente tem essa influência, e aí eu fui morar nos Estados Unidos, e aí me apaixonei, né, realmente, fiquei encantado com os Estados Unidos, e uma coisa interessante que você está falando, é que às vezes, assim, o classe média, até o classe média baixa americano, ele vive melhor do que às vezes um bilionário brasileiro, só por questão de segurança, por questão de consumo, né, agora, esse negócio que você mudou para os Estados Unidos, me explica melhor, assim, como é que seria empreender nos Estados Unidos, e outra coisa também bacana, é que nos Estados Unidos, você tem uma direita, e uma direita é light, e no Brasil, você tem uma esquerda, e uma esquerda radical, né, eu tenho a impressão que o Brasil não tem direita, e não tem liberalismo, né, então, assim, essa visão americana, né, que é 100% liberal, que eu adoro, né, que é a iniciativa privada, ela inclusive faz o papel do Estado, como você tem exemplos aí da PBS, que vive de doações, como você tem várias organizações, que o pessoal, a população faz trabalho voluntário, para poder manter, então, assim, como é que é empreender nos Estados Unidos, né, eu tenho um amigo meu que diz que no Brasil, se você é um cara brilhante, você se torna medíocre, e nos Estados Unidos, se você é um cara medíocre, você se torna brilhante, porque você tem condições para isso, então, assim, me explica melhor, como é que é essa parte da esquerda e direita, e empreender nos Estados Unidos. Isso que você falou é verdade, uma pessoa brilhante no Brasil, ela se torna medíocre, conforme o tempo, e aqui uma pessoa vem medíocre para cá, ela tem a oportunidade, se quiser, de brilhar, é só fazer a coisa certa, no Brasil parece que você é incentivado a fazer a coisa errada a todo momento, por algum motivo, você tem aquele, se você faz a coisa certa no Brasil, as pessoas te veem como otário, entendeu? E mesmo porque, se você for fazer a coisa certa mesmo no Brasil, você está na merda, você não consegue progredir, quem consegue progredir fazendo, todo mundo, quem consegue progredir agindo dentro da lei no Brasil? Impossível, não tem como, entendeu? As leis no Brasil parecem que foram feitas para ser quebradas, todo mundo quebra, não está nem aí, né? É tão generalizado, entendeu? Que é uma coisa assim, tipo, é uma distopia, assim, completamente, na verdade, o que eu digo, assim, quando você vê do Brasil, que não tem direita, não tem esquerda, eu não diria que não tem direita, não tem esquerda, eu diria que no Brasil, as pessoas, a mentalidade das pessoas, seja uma de direita, tem direita assim no Brasil, só que aquela direita mais oligofrênica, tá ligado? Tem direita no Brasil, sim, é a direita que eu odeio, eu prefiro a esquerda no poder, do que essa direita que tem no Brasil, porque essa direita no Brasil, é a direita do Olavo de Carvalho, desses caras bem conservadores, então, prefiro que a esquerda coloque, a esquerda vá lá e come o poder, esses caras, para os caras aprenderem que, que uma coisa é muito importante, esse, tanto a direita, quanto a esquerda, a mentalidade das pessoas, é de que o Estado, ele é a solução para os problemas, você tem um problema, uma pessoa está lá, a saúde é uma bosta, vamos trocar de prefeito, o que a pessoa quer, é que o Estado, que está fazendo um ótimo, eu acho, na minha opinião pessoal, que o Estado brasileiro, faz um ótimo trabalho, eles conseguem dar, com poucos recursos limitados, que ele tem, que o Brasil não é um país, é um país super populoso, com os recursos que eles têm limitados, eles conseguem dar saúde, para todo mundo, quer dizer, a saúde é ruim, a qualidade é péssima, mas, eles conseguem dar, conseguem atender, coisa que aqui nos Estados Unidos, não teria como, mas conseguem fazer isso, conseguem dar, como é que se diz, conseguem, fornecer uma educação básica, e tal, mesmo que seja horrível, e além disso, conseguem pagar os juros, que eles pagam, para poder atrair capital, quer dizer, eu acho que o Estado brasileiro, ele é, para todas as atribuições, que são dadas, ao Estado brasileiro, que as pessoas querem, que o Estado brasileiro faça, que é, ah, eu quero segurança, eu quero que você me dê saúde, eu quero que você me dê, tudo, né, o Estado brasileiro é ótimo, olha os recursos que eles têm, um PIB, qual que é o PIB do Brasil, né, um, dois trilhões de dólares, né, com dois trilhões de dólares, isso é só, dois trilhões de dólares, é o que os Estados Unidos arrecada, é só de imposto, então aqui os Estados Unidos, ele arrecada o PIB do Brasil, só de imposto, então ele consegue fazer, até menos do que o Brasil faz, com os impostos, os Estados Unidos, com dois, com o PIB do Brasil de impostos, ele não consegue dar uma saúde pública para a população, mas ele te dá permissão, te dá, por exemplo, me dá para mim o direito de eu comprar um plano de saúde que custa mais barato do que, do que o plano de saúde aí no Brasil, e ele vai me atender da mesma maneira, entendeu, quer dizer, acredito que quando você não tem Estado, o problema dos Estados Unidos que eu odeio é que aqui meus impostos vão para financiar as forças armadas, 50% é financiamento de forças armadas, eu acho que é demais isso, mas, enfim, isso é o problema, mas eu vejo no Brasil as pessoas querem que o Estado seja um Estado babaco, tanto a direita quanto a esquerda, tu pergunta para um cara da direita, ele vai falar, não, cara, que o pessoal da esquerda, o pessoal da esquerda politiza demais as coisas, a saúde tem que ser feita assim, mas ele quer um político lá também, dando dinheiro para o SUS, então, quando você... Mas o engraçado que é a hipocrisia, porque o brasileiro ele não tem acesso a nada, e ele fica confiando nesse Estado que nunca existiu. É aquela, o cara, eu diria que a grande maioria das pessoas, eu diria assim, a esmagadora maioria, elas acham que o Estado é a solução, o Estado é o problema, isso é uma coisa que o Reagan já falava, aqui nos Estados Unidos, o Estado, ele é o problema, a razão pela qual os americanos vivem melhor é simples, é porque o Estado interfere muito menos na vida dos empreendedores americanos, das pessoas, aqui, cara, se abaixa do imposto de renda, livre o que tu compra para estudar, aqui tu abaixa do imposto de renda, a tua internet que você usa para estudar, qualquer coisa que você usa para se aprimorar na sua vida profissional, você não paga imposto, vai no Brasil aí falar que a educação no Brasil tu paga a educação privada, o limite é dois mil reais por dependente por ano, é uma coisa absurda, né, então assim, o que eu diria é, nos Estados Unidos simplesmente o governo interfere muito menos, ele atrapalha muito menos, o governo ele atrapalha, inclusive nos Estados Unidos, atrapalha demais aqui, mas no Brasil, cara, no Brasil é uma piada, atrapalha tanto que ele não consegue dar, ele quer fazer tudo e não faz nada de jeito, ele quer dar segurança, não dá a segurança de jeito, quer dar lei, as leis são horríveis, as leis brasileiras são pessimamente, são horríveis em termos de escrita, ela favorece as pessoas a quebrarem a lei, quem quebra a lei no Brasil é quem tem sucesso, se você não quebrar a lei no Brasil tu não tem sucesso, infelizmente, e a educação, ele dá uma educação podre, nada, ensina as pessoas a ler, escrever e gostar de Hitler, ou gostar de Stalin, gostar de União Soviética, gostar de Esquerdismo e tal, gostar de Estado, professor público, enfim, é isso, e a mentalidade da população é essa, não muda, não adianta, a direita, o problema da direita que eu diria que tinha uma pessoa que falou uma vez que a direita fala, o problema do Brasil é que a esquerda não é o poder, e a esquerda fala, o problema é que a direita está no poder, não, o problema é o poder, não é o fato de um ou outro, então assim, é como, é como, acho que o Rodrigo Constantino falou isso uma vez, entre a direita apotréfica e a esquerda, eu prefiro sair do Brasil, apesar que o Constantino mudou um pouco a, eu não acompanho muito ele, mas parece que ele também se alinhou um pouco aí com essa direita apotréfica que ele tanto criticava, para se juntar, para derrubar a esquerda, mas no final das contas você vai ter bando de estatista lá, tomando conta de tudo, então o Brasil, na minha opinião, o Brasil, ele tem direito sim, não tem liberalista, não tem as pessoas que vêm, tem, mas é uma minoria, assim, tipo, uma minoria que as pessoas tiram até salvo, ah, caraca, como assim, o Estado é preciso, e tal, a gente precisa do Estado, como é que você vai construir as estradas sem Estado, tipo, esses argumentos, assim, que chega a dar risada, porque basta olhar como foi feito o metrô de Nova York, né, e para você ver que, tipo, não precisa nem, não precisa de Estado para fazer isso, né, mas de qualquer maneira, é aquilo, eu, quando, arrasando, às vezes, no meu canal existir, no meu canal do YouTube, pessoal, é que eu falo com as pessoas o seguinte, cara, você não vai ficar perdendo o seu tempo aí tentando mudar uma coisa que não adianta, você não vai conseguir mudar, a tua vida vai, tu vai ficar perdendo o teu tempo aí, tua vida, né, corra atrás da sua própria vida, se muda, sai daí, não tem, não tem o que fazer no Brasil, vai querer o que? Se envolver com política? Vai levar um tiro na testa, no Brasil, você precisa mudar muita coisa, e eu, eu não tenho, eu, eu nunca tive esperança de querer mudar o Brasil, prefiro cuidar da minha vida, se todo mundo no Brasil fizesse isso, ia ser muito melhor, cada um cuide da sua vida, vai fazer o que é melhor pra você, e todo mundo quer sair do Brasil, quando você falar com as pessoas, as pessoas querem sair do Brasil, elas querem, não sair do Brasil, querem ir pra um país melhor, ninguém quer sair do Brasil pra ir pra um país pior, né, você vê, muita gente quer o que não tem oportunidade, oportunidade tem, o que não tem é força de vontade pra correr atrás das oportunidades, não tem ninguém dando um conselho, dizendo, olha, é assim, assim, assado, entendeu, toma cuidado pra não ficar no comodismo aí no Brasil, tu ficar com o modismo aí no Brasil, tu, tu, isso que eu falo, pras pessoas, né, quanto mais cedo tu sair do Brasil, melhor, menos você deixa a mediocridade te contaminar, porque se ficar aí, realmente, a mediocridade é uma coisa que contamina, entendeu, e... Então, olha só, então falando nisso, então me responde duas coisas, primeiro, como é que você arrumou um trabalho, o visto de trabalho, foi através, como é que foi, você mandou currículo, a empresa te transferiu, e a outra coisa, como é que é realmente abrir uma empresa nos Estados Unidos, se é fácil, se é difícil, como é que é exatamente isso? Ok, vamos lá, essa é uma pergunta meio delicada aí, tá, sobre o visto de trabalho, eu não vim pra cá com visto de trabalho, tá, eu já tinha green card quando eu vim pra cá, como eu consegui o green card, isso é uma coisa bem complicada, demoraria bastante pra explicar aqui, tá, então eu não vou entrar nesse mérito, mas não é uma coisa impossível de conseguir. Sobre o trabalho, é simples, a maioria das pessoas aqui, elas teriam condição, a maioria das pessoas que estão aí no Brasil, elas teriam condição fácil de trabalhar aqui nos Estados Unidos, o que elas não tem condição é de conseguir, conseguir o visto de trabalho que é fornecido pelo governo. Se o governo daqui, o governo americano não fosse tão filha da puta, e fosse mais liberal, ele emitiria visto pra quem quisesse vir. Aliás, pra mim, eu defendo política de portas abertas, aqui falta gente, né, então assim, o pessoal vê as vagas, eles conseguiriam entrar, trabalhar nessas vagas, o que eles não conseguem é o quê? É o visto, o visto é a maior barreira de entrada para as pessoas aqui, né, então, existem maneiras sim de fazer a empresa, fazer o sponsor do visto, só que você tem que ser o pica dessas galáxias, entendeu, pra conseguir, conseguir passar essa barreira, né, então, isso é uma, uma coisa aí, mais ou menos, que, eu diria, é uma barreira, mas é uma barreira que só pode ser quebrada como, é a pessoa tentando fugir da mediocridade, porque todo mundo quer vir para os Estados Unidos, não é só brasileiro, é argentino, e argentino, pelos argentinos que eu já conheci da área de TI, eles, cara, eles batem na cara do brasileiro com pau assim, pau mole ainda, nem duro, os caras são muito melhores que os, na média, pelos poucos que eu tive contato, são muito mais, correm muito mais atrás da bola do que os brasileiros, mas, é minha experiência pessoal, tá, eu tive muito mais experiência que o brasileiro do que o argentino, o argentino, foram poucos argentinos que eu trabalhei, e esses poucos eram assim, os caras eram bons, muito bons mesmo, muito acima da média no Brasil, e muito mais em conta em termos financeiros, e, por isso que eu digo, eu batia na cara de brasileiro com pau mole, mas assim, de qualquer maneira, como eu falei, o problema, qual foi a outra pergunta que tu fez junto? A outra, como é que, abrir uma empresa nos Estados Unidos, né, desde, até a própria abertura, ou até mesmo você arrumar o primeiro cliente, né, que são as dificuldades que a gente tem em comprar empresário. Arrumar cliente é fácil, é só tu ter o produto, se você não tiver o produto, você não arruma o cliente, esse é o ponto número um. O que eu vejo de problema no Brasil é o seguinte, por que que no Brasil é mais difícil você arrumar cliente? Porque é simples, cliente no Brasil, geralmente as empresas no Brasil, é 8,80. Ou é aquela empresa, mega empresa, que você tem que ter algum esquema com um gerente lá dentro, ou algum esqueminha por fora, para conseguir ser vendor dessa empresa, tá, ou empresa pequena que não tem dinheiro para te pagar. Então você não tem um meio termo, você não tem, essa política que o Brasil tem de estado forte e tudo, ela beneficia quem? Beneficia essas grandes mega corporações e forte, quem está no meio. Então não tem esse meio. Quando não tem esse meio para você querer empreender sem ter esse meião, que são as empresas que elas não são tão grandes, só que elas têm dinheiro para pagar as pessoas, elas têm grana, capital para poder investir, que é o capital que elas mesmas geram, entendeu? E elas não são burocráticas, são empresas super fáceis de lidar, você pega o telefone e liga para eles, fala, olha, eu estou aqui com um produto que vai resolver esse teu problema aqui, você tem dois minutos para conversar, e os caras vão te dar dois minutos, você vai ter dois, três minutos para fazer o pitch para eles e obviamente vender o teu serviço e o produto que você está fazendo. No Brasil, não tem esse tipo de empresa média, tá? O que acontece no Brasil? você precisa o quê? Você precisa ter QI, você precisa conhecer alguém que conheça alguém para você, você não consegue, é muito difícil no Brasil você conseguir isso. E aí o que acontece? É muito mais fácil para mim empreender no Brasil, estando nos Estados Unidos, que aqui eu consigo ter os dois, os dois tipos de clientes, né? Porque no Brasil eu não tenho competição. No estúdio de animação, por exemplo, que eu tenho, a Mindbug, só para te dar um exemplo, tinha umas pessoas que tentaram fazer outros estúdios aí no Brasil que cobravam até um preço razoável, um preço bom e tudo, esses caras não conseguem sobreviver no Brasil. Eu fico com pena, porque, tipo, por mais que eles sejam meus concorrentes, eu quero que eles, sabe, eu gostaria de passar clientes para eles porque às vezes eu não consigo atender as pessoas, né? Eu não tenho capacidade para atender, só que eu não consigo nem passar cliente para os caras porque, tipo, os caras não conseguem nem se manter, é gente que tem trabalho durante o dia e faz isso à noite para poder levantar, porque eles não conseguem cliente suficiente para poder nem se manter. Os clientes que eles conseguem não tem dinheiro nem para pagar eles, né? Eles têm problema para receber dinheiro, problema para receber de cliente brasileiro, tudo, entendeu? Então, eles ficam muito, é muito mais difícil você pegar e conseguir fazer essa empresa, uma empresa dar certo no Brasil e isso, assim, eu digo por experiência própria e nos Estados Unidos é super fácil, primeiro para abrir empresa aqui, cara, no Brasil, tu abre empresa e tu tem que pagar contador, mensalmente, tem ali, tem uma máfia dos contadores, né, inicial, tem a máfia e a lei protege eles e você é obrigado a pagar ali uns 300, 400 pau por mês, 200 até, se for um contador em conta, mas no mínimo é 200 pau por mês que sai para você existir, isso é uma coisa sem noção, o menor nexo, mesmo que você não esteja faturando, você tem que pagar os caras, eu digo, eu acho coisas de, eu acho político, tá ligado? E depois contador, são as piores, tá ligado, raças que existem aí no Brasil, entendeu? E advogado, né, advogado está ali no meio, porque advogado também vive desse sistema horrível, os advogados que me desculpem, os contadores que me desculpem, mas é minha opinião, entendeu? E eles vivem dessa, eles vivem dessa burocracia, vivem disso aí, e cara, só quem se fode é a população, porque se a empresa, se você não consegue fazer uma empresa para dar serviço para seus consumidores, seus consumidores ficam sem, sem oportunidade, sem diversidade de opções, eles acabam tendo que ou escolher a empresa grande que foge de todo mundo, que não liga para o atendimento ao consumidor, é só você ir nessas empresas grandes, vai no reclame aqui, tá lá, cheio de reclamação, vocês não estão nem aí, eles não têm competição, e as empresas pequenas, os caras não conseguem sair, então é assim que eu vejo o empreendedorismo no Brasil, quem consegue se dar bem no Brasil com a empresa, eu tiro o meu chapéu, porque não é fácil, entendeu, é um cara que se ele consegue empreender no Brasil, ele consegue empreender em qualquer tipo país desenvolvido, isso é fato, então assim, tu vê o Thales, ele conseguiu fazer Easy Tax no Brasil, né, para ele levar para os outros 35 países, pergunta para ele se foi fácil, difícil, né, tá certo, eu não estou tirando os méritos dele, mas eu tenho certeza da luta que o Brasil, o fato de ele ter começado, tem jeito, Bem, senhor Roberto. O fato de ele ter começado no Brasil deve ter dado para ele uma 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 puta expertise que ajudou ele, eu, tipo, eu tenho outros problemas no Brasil agora que eu estou vendo que as startups brasileiras elas não estão conseguindo financiamento, eu não vou dizer o nome aqui da startup, mas provavelmente logo, logo vocês vão escutar na mídia aí, uma empresa startup que estava fazendo muito sucesso, simplesmente não conseguiu fazer levantamento, fazer uma rodada de investimento aqui nos Estados Unidos porque os investidores aqui chegaram, ah, não, Brasil? Não, eu não vou aplicar no Brasil, não, eu quero fugir daí, porque, porque teve relatóriozinho do Santander metendo pau no governo, tem crise eleitoral, ninguém sabe o que vai acontecer, infelizmente, eu já escutei de dois investidores dizendo, não invista uma empresa no Brasil, 2015, você volta aqui em 2015, então, está complicado, né? Eu estava, isso que você está falando, eu já fiz muitas viagens técnicas assim, para, a trabalho, até uma que você falou do PIB, dos Estados Unidos, eu fiz uma visita técnica aí à prefeitura de Nova York, e o PIB de Nova York, eu lembro, acho que 2009, ele era o mesmo tamanho do PIB do Brasil, e outra coisa também, eu estava agora, fiz uma visita agora foi em outubro do ano passado ao Canadá, uma visita técnica, e eu fui numa aceleradora lá, uma incubadora, e tinha um brasileiro lá, um cara muito rico, um investidor, e aí, eu já fui, eu já fiz investimento anjo, e ele falou para mim, Roberto, vai embora do Brasil, e eu vim para Toronto fazer investimento anjo, porque eu peguei meu dinheiro do Brasil, vim para o Canadá investir, porque é muito mais inteligente, é muito mais fácil do que você chegar no Brasil, é uma burocracia absurda, as coisas não dão certo, então, se você quer investir, vim para o Canadá, só para você ver como é que as coisas são, não é? É, eu acho que para investidor também, você coloca na cabeça, você tem capital, você vai investir aonde? Aonde está dinheiro? Você vai investir no Brasil? sabendo que, porra, amanhã ou depois o governo vai fazer gracinha aí com a taxa de câmbio, ou segurar preços de alguns itens, vai gerar inflação, né? Você não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, o investimento que vai no Brasil é o pessoal investir em governo, né? O governo paga os juros bons, vale mais a pena você investir no governo do que você investir na população, porque você investe no governo, o governo vai lá, eles colocam na cadeia, e colocam as empresas, ele corta a licença da empresa funcionar para coletar o imposto dela. Vale mais a pena dar dinheiro para a mega corporação no Brasil. Por incrível que pareça, você ganha mais dinheiro no Brasil investindo em mega corporação, eu acho que o meu que ele é venture capitalista no Brasil. Ele falou, no Brasil você perde dinheiro você investindo em startup. Então, é complicado. Eu vejo muito startup aí no Brasil dizendo, não, cara, você no Brasil sabe, esses investidores no Brasil tudo piada, os caras não querem dar dinheiro, os caras não ajudam, e eles metem um pau nos caras, mas, pô, se coloca no lugar dos caras, né, se coloca no lugar dos caras, obviamente, se você se colocar no lugar dos caras, você vai dizer, não tem sentido. Vai investir aonde? Estados Unidos. Aqui, o pessoal esquece, né, esquece da história do Brasil, né, que quem tem dinheiro normalmente é baby boomer, né, e o cara passou por 60% de inflação ao mês no governo Sarney. O cara é ultraconservador, né, então ele ficar investindo em capital de risco no Brasil, pra ele é uma coisa maluca, assim, né. E quando o investidor investe nas empresas startups aí no Brasil, ele pega uma puta de uma mordida, e aí o cara, não, não é injusto, não é injusto, porra, é o mercado, infelizmente, é verdade. Eu não tenho muita experiência em levantar capital no Brasil, eu não tive que passar por isso. Aqui nos Estados Unidos, cara, é super fácil, super fácil, basta você ter uma ideia boa, não só ideia, ter um produto que seja viável, entendeu, alguma ideia que seja inovadora, e que você tenha um bom time produzindo isso daí, e você levanta capital com o anjo. Assim, tipo, eu vou te falar, eu levantei agora o equivalente a 100 mil reais, mais ou menos, um pouquinho mais de 100 mil reais. E foi assim, eu cheguei pro cara, mostrei um protótipo, mostrei pra algumas pessoas, tá ligado, e uma das pessoas que foi interessada, aí ele falou, quando você precisa? Eu falei, ó, eu preciso, no mínimo, pros próximos seis meses, eu preciso de 100 mil pra poder, pegar isso aqui e fazer uma rodada mesmo de investimento. Aí o cara falou, beleza, tá aqui, quando você precisa agora pra trazer o teu sócio do Brasil e tudo, eu falei, eu preciso de tal, o cara me transfirou na hora o dinheiro, falou, transfere, a gente vai incorporar depois. Tipo assim, o cara me deu o dinheiro na mão, sem eu ter incorporado a empresa, a incorporação da empresa só vai sair agora essa semana, a gente foi enrolando pra fazer, porque tinha várias outras coisas, o cara já me pagou, já me deu dinheiro, já foi dando dinheiro, eu tô só dando feedback, fazendo acompanhamento do que tá acontecendo, assim, assim, assado, mas assim, super fácil, comparado com, eu duvido que isso fosse acontecer no Brasil, no Brasil, o cara, antes de colocar o dinheiro na tua conta, ele ia querer no mínimo, quase certeza absoluta que ele ia querer no mínimo, tipo, uma empresa incorporada com um contrato, com cláusula de não sei o, entendeu? Até mesmo fosse anjo. E aqui, tipo, pô, eu não tenho o que reclamar, entendeu? Ainda. E pra mais... Me diz uma coisa, isso aí, o investidor americano é muito mais pragmático, né? Me diz uma coisa, Nova York é uma cidade mais difícil pela concorrência ou mais fácil por ter, né, o dinheiro tá aí, tem mais empresas aí, isso facilita ou dificulta? Facilita, né? Concorrência é bom, porque no mínimo, concorrência tem no Brasil também, não se engane você que você tá ali com uma ideiazinha, vai ter uns 10, os 100 outros ali, concorrendo com a tua mesma ideia, entendeu? E agindo de forma bem mais maldita, por quê? Porque eles não têm um investimento no Brasil, ele é muito difícil de conseguir, então os caras, um, ele procura de tudo pra sacanear o competidor, né, eu já vi empresa no Brasil que sacaneia o competidor, faz ataque hacker no competidor pra poder, sabe, se aparecer mais ou inventa notícia falsa, porque a competição no Brasil é mais desleal, porque tem muito mais, tem muito menos capital pra aplicar e se tem muito mais pessoas querendo fazer. E as pessoas acabam morrendo ali, tal, a maioria morre. E nos Estados Unidos, aqui, eu já vi o seguinte, empresa que seria, teoricamente, competidora direta comigo, eles colaboram comigo, entendeu? Você tem uma, 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 você tem uma cultura de fazer business development aqui, muito mais forte do que no Brasil. Os business developers aqui, eles olham pra você não como competidor, mas como alguém que, pô, talvez a gente possa trabalhar junto, em alguma área onde nós dois vamos ganhar e tal, vamos estudar isso, compartilha um contato, porque a maior parte do momento que ele me dá um contato, ele sabe que eu vou dar outro pra ele, existe uma colaboração maior entre empresas, eu não diria se são competidoras diretas, mas que podem ali ter um ou outro produto que competem um pouco, ah, teu produto um pouco entra no meio, mas não tem problema, tem a parte que não entra e a gente pode colaborar. Então, assim, além disso, você tem capital, você tem muito capital disponível, só que capital aqui só vai pra quem? pra quem tem capacidade de transformar ele em capital, né, em alguma coisa maior. Então, é mais uma competição aqui, não é uma competição, você não tá competindo você com uma outra pessoa pra ver quem vai conseguir o dinheiro do cara, você tá competindo consigo mesmo, você tá competindo pra ver se você faz a coisa correta, se você faz a coisa correta, você mesmo, você não precisa competir com o cara, você precisa simplesmente ir lá, você tá fazendo as coisas corretas, da maneira correta, tá indo atrás, tá tomando os passos corretos, é uma competição consigo mesmo, entendeu? Óbvio, tem competição aqui nos Estados Unidos, mas a competição no Brasil, ela é muito mais violenta, porque os caras jogam baixo mesmo, entendeu? Nossa, Rodrigo, você tá da vontade de chorar escutando você falar, porque você tá explicando muita coisa complexa, de uma maneira muito simples, isso que você tá falando aí é realmente pra quem empreende, pra quem já morou fora, tá com vontade de chorar agora escutando isso. E deixa eu te falar uma outra coisa, em relação ao Bitcoin, o Bitcoin, eu posso dizer que eu mesmo sou ignorante em relação ao Bitcoin, você podia explicar melhor o Bitcoin, como é que eu poderia fazer, por exemplo, transação internacional, na hora que você falou que você venderia o seu apartamento, em Santos, pra poder pegar o dinheiro, pra não ter que pagar IOF, como é que funciona isso exatamente? Bitcoin, Bitcoin, eu demorei bastante pra aprender a falar Bitcoin, que as pessoas riam de mim, ah, bom, cara, os caras falam assim, eu sei que eu tenho o seu ataque, mas eu não consigo segurar a risada, porque, mas eu tô tirando, tô só descontraindo, cara, Bitcoin, o Bitcoin, eu conseguiria aí, deixa eu ver, minha esposa rir, o Bitcoin, eu posso explicar ele bem detalhado, eu sei que tem muitos programadores assistindo isso, né, já que você é bem ignorante do assunto, deixa eu tentar resumir bem aqui o que é o Bitcoin, porque muita gente confunde, tá, você baixa a música e legal, filme legal, como todo brasileiro faz, correto? Você usa o Torrent, não usa? Usa, mas agora eu tô usando o Deezer, eu tô usando o Deezer, tô achando legal. O caso do Torrent, o que é o Torrent, né, um arquivo de Torrent, nada mais é do que uma lista de Merkle Roots, ok, o que é o Merkle Root? Merkle Root é uma árvore binária, tô explicando mais em termos técnicos, mas em suma, tá, simplificando, ele vai pegar o teu arquivo, tem um arquivo ali, vai dividir ele em vários blocos, vários blocos, tá, então, o bloco primeiro são os primeiros 20 minutos do teu arquivo, depois dos 20 minutos, 40, ele divide em partes iguais, são chamadas blocos, tá, e aí, essa lista do Merkle Root, né, que é essa lista do Torrent, você consegue validar os dados, os dados vão chegando, né, quando você faz o download do filme, vai chegando os dados, de acordo com aquela lista do Torrent, você consegue verificar se os dados estão corretos, estão íntegros. Então, em suma, o Torrent, ele serve pra você baixar vídeos de forma a ser, é, nada mais é que um arquivo, quando você baixa o arquivo, né, baixa as transações, ou, baixa o filme, ele consegue verificar, com o teu arquivo de Torrent, ele consegue verificar se aquelas informações são corretas. O que que o cara do Bitcoin fez, o cara que criou o Bitcoin, ou o grupo, né, chegou em 2008, ele ficou meio puto, você pode perceber no código fonte que ele colocou até uma menção, ele ficou meio puto com o fato do governo ter, ter dado bem o alto pros bancos aqui, ele falou, você percebe-se que houve isso daí, e foi justamente aí que, a ideia do cripto-anarquismo, que é uma ideia que já vinha há muito tempo atrás, que voltou com tudo, e que o Satoshi Nakamoto pegou e conseguiu fazer o primeiro draft que resolvia um problema simples. Por exemplo, se eu mando um e-mail pra você, tá, eu consigo, se eu consigo copiar esse e-mail e mandar pra outro, né, isso significa que se eu fosse mandar dinheiro eletrônico, eu tenho que garantir que quando eu mando dinheiro eletrônico pra você, eu não conseguiria mandar o mesmo dinheiro pra outra pessoa, mesma coisa com o e-mail, com o e-mail eu consigo mandar o mesmo e-mail pra duas pessoas, com dinheiro eu não posso, eu tenho que garantir uma ordem de transação. Então o que que esse cara fez? Ele pegou esse protocolo do torrent, né, que é o protocolo de dividir em bloco, ele falou, cada bloco agora vai ter transações financeiras, e eu garanto, e ele falou assim, eu vou garantir a ordem dessas transações, da mesma maneira que ele garante a ordem de quando você baixa o seu filme, por exemplo, ele vai garantir a ordem de todas as transações. Então isso significa que todas as transações que você faz em Bitcoin, elas vão estar num arquivo que se chama blockchain, que nada mais é igualzinho um arquivo de música, entendeu? um arquivo de vídeo, um arquivo de vídeo, só que um arquivo que está constantemente crescendo, ele tem blocos, né, e a diferença do Bitcoin é simples, um arquivo de vídeo, um filme, você tem os blocos pré-definidos, e o Bitcoin, ele tem esses blocos, os blocos que existem, mas eles vão criando novos blocos, e essa criação de novos blocos é um processo matemático, e esse processo matemático ele gera uma, precisa de uma, computadores muito potentes para poder descobrir qual vai ser o próximo bloco, então tem vários computadores descobrindo, você descobre o bloco, você cria dinheiro, em suma, Bitcoin nada mais é do que um arquivo de, é um arquivo distribuído por uma rede de BitTorrent, uma rede descentralizada entre todas as pessoas, aonde o consenso de todos os blocos ele é feito coletivamente, então todo mundo ele faz o consenso dos blocos, né, então você tem o bloco 1, o bloco 2, bloco 3, o bloco 4, cada bloco você tem transações, todas em ordem, então aí você consegue ter certeza de que você manda o dinheiro pela rede Bitcoin, diferentemente do e-mail, você só consegue mandar uma vez, ele usa algoritmo de criptografia, as transações nada mais são do que um algoritmo de criptografia, tá, que você gera, que só você que tem a sua chave privada para a criptografia consegue acessar. é um pouco detalhado, tá, mas em suma, Bitcoin nada mais é do que um, a rede de Bitcoin, esse protocolo que eu falei, que é o mesmo protocolo que se usa para baixar filme, tá, mas a rede de Bitcoin nada mais é do que todo mundo ter no seu computador pessoal uma cópia desse mesmo arquivo, tá, que é o arquivo do blockchain, que tem ali todos os blocos de cada bloco, tem todas as transações, então todo mundo tem acesso nada mais do que um livro contábil, tá, e por você ter acesso a esse livro contábil você tem milhares de possibilidades, a grande vantagem do Bitcoin é o fato de que você não tem uma autoridade central, então quando eu falei que eu queria vender um apartamento por Bitcoin e tudo, eu conseguiria converter, é simples, que a pessoa pega o Bitcoin e compra o Bitcoin no Brasil e transfere o Bitcoin para mim, chega aqui para mim na mesma hora e aí eu consigo vender ele aqui para dólares então é uma transação super rápida então só para ter uma noção quando eu preciso enviar pagamento para o Brasil só para ter uma noção eu vou fazer uma operação simples eu vou comprar Bitcoin nos Estados Unidos enviar o Bitcoin para alguém no Brasil e esse alguém no Brasil vai vender o Bitcoin para alguém no Brasil que está interessado em comprar se eu fosse mandar 100 dólares eu preciso mandar esquece que existe Bitcoin eu preciso mandar 100 dólares para minha mãe eu mando 100 dólares pelos meios convencionais Western Union ou PayPal ou como é que se diz ou qualquer outro método o que vai acontecer? a taxa hoje eu vou receber mais ou menos 2,16 mais uma cara então eu vou mandar 100 a minha mãe vai receber 2,16 se eu for fazer a mesma transação por Bitcoin eu vou comprar 100 dólares em Bitcoin vou receber o Bitcoin mando o Bitcoin no Brasil e essa pessoa no Brasil vende o Bitcoin e dá dinheiro para minha mãe a minha mãe vai receber 241 então houve um ganho só para você ter uma noção aí só para você ter uma noção de taxas e etc houve um ganho de praticamente 20 reais a cada de mais ou menos 10 dólares quase 10% de ganho sobre os meios convencionais usando o Bitcoin as pessoas que falam que não entende o Bitcoin não sabe de onde vem o valor do Bitcoin o valor do Bitcoin vem daí se por exemplo o Paypal ou os outros meios de remeter dinheiro o Shum por exemplo passassem a ser tão eficientes como o Bitcoin ou seja se conseguisse mandar dinheiro tão rápido que não é verdade mas que chegasse na mesma cotação o Bitcoin não teria valor nenhum porque ele seria inútil nesse ponto só nesse ponto ele teria valores por outras razões eu fui um pouco equivocado aqui mas para remessa internacional ele teria valor nisso o fato de que você está ganhando nas taxas então vale a pena as pessoas compram e vendem Bitcoin porque quando você cria esse mercado a pessoa que está aqui desse lado ela sabe que ela vai comprar num preço e sabe que vai vender num outro porque ela sabe que tem demanda para as pessoas querem mandar dinheiro no Brasil mesma coisa a pessoa que vai no Brasil ela sabe que alguém vai mandar Bitcoin para ela e vai precisar vender então o cara pega e faz esse mercado no Brasil e nos Estados Unidos as pessoas ganham dinheiro e daí vem o valor a cotação do Bitcoin ela vem mais ou menos daí obviamente Bitcoin é uma coisa muito nova ainda e as pessoas não estão usando efetivamente para fazer remessa internacional existe sim eu e a minha empresa Mindbug eu uso Bitcoin para pagar o fornecedor eu uso o Bitcoin para receber eu dou desconto para receber em Bitcoin não porque eu quero que o Bitcoin valha mais simplesmente porque eu vou ter que pagar taxa para receber o cartão de crédito e o cartão de crédito pode me retornar e estornar Bitcoin o cara pagou não tem volta o recebo está ali não tem taxa não tem perigo de um cara roubar as coisas diferente então o valor do Bitcoin vem dessa vantagem competitiva que ele tem acima de tudo o restante dessa vantagem competitiva que o Bitcoin possui sobre cartão de crédito sobre meios de pagamento internacionais ela é uma coisa que devalida e as pessoas no Brasil elas podem não ver as pessoas no Brasil que estão assistindo esse vídeo podem não ver tanto valor do Bitcoin porque primeiro elas não precisam fazer remessa internacional segundo porque elas possuem banco possuem acesso a bancária no Brasil só que elas se esquecem que elas são uma minoria no Brasil aproximadamente quase só 100 milhões de pessoas tem acesso a bancária você tem outros 100 milhões outros 98 milhões de brasileiros que não tem as vantagens que uma pessoa tem essas pessoas não tem nem internet não tem nem banco mas elas tem um celularzinho com certeza para essas pessoas se você falar você pode pagar você não precisa mais pegar duas horas de fila na lotérica para pagar a sua conta de luz no mês você não precisa mais pegar a fila para receber teu pagamento ali você não precisa mais pegar a fila para fazer um monte de coisa você pode fazer tudo pelo seu celular com que não dúvida nenhuma essas pessoas teriam muito mais tempo livre essas pessoas estou falando as pobres essas pessoas que são excluídas do mundo de pagamentos digitais essas pessoas elas teriam acesso a uma gama de serviços que para você você toma como verdadeiro como já existe mas acredite no Brasil a grande maioria das pessoas elas não tem as mesmas comunidades que uma pessoa que tem internet ou etc mas se a pessoa tiver um celular e você permitir para ela pagar as contas ali com o celular sem precisar pô vai abrir uma conta bancária no Brasil para você ver eles não aceitam pobre é uma coisa absurda eu acho tipo eles não aceitam nem empreendedor se você não tem como é que chama contra-cheque também aí você tem que criar uma coisa com o contador até para quem é empresário tem dificuldade exato é uma coisa e infelizmente o sistema bancário a maneira como ele é feito ele é um sistema que exclui as pessoas ele exclui aproximadamente 4 bilhões de pessoas no mundo não tem acesso ao bancário você tem um mundo com 7 bilhões 4 bilhões estão lá a maioria do mundo não tem conta bancária você vai na Índia esse número é enorme na África então porra 90% das pessoas não tem banco e infelizmente essas pessoas são as que mais sofrem são as que mais sofrem por não ter acesso às facilidades que o sistema bancário possui são as pessoas que mais sofrem então para essas pessoas é onde o Bitcoin é o mais valioso porque ele vai permitir essas pessoas uma liberdade que elas não têm eu lembro quando eu era criança eu tinha que enfrentar fila de banco para depositar dinheiro no dia por causa da inflação minha mãe mandava depositaria todo dia com saco pacote de dinheiro para depositar para poder ganhar os juros do dia entendeu e eu perdia maior tempo no banco eu imagino essas pessoas que hoje tem que ir lotérica pagar boletos por exemplo o tempo que elas não perdem elas poderiam estar fazendo algo produtivo para a sociedade tempo em fila não é produtivo sem dizer que elas não têm tantas possibilidades se tem inflação se tem inflação quem vai perder dinheiro é o pobre o rico sabe se proteger tem que dizer uma coisa em relação ao como é que fica a questão da regulação você acha que vai ter uma regulação como é que é regulação como é que fica a parte de imposto nos Estados Unidos dessas remessas que você recebe e a última coisa foi do meu primo ele é economista falou comigo ontem que tem tipo bitcoin 2.0 que seria o tal de ethereum e aí fala sobre isso primeiro regulação vai regular o que? regular um código fonte bitcoin não tem tipo seria muita audácia do governo querer regular como é que um código fonte tem que ser escrito não tem como regular simplesmente porque um código fonte o governo quer regular a minha dica que eu dou pro governo é simples pega o código fonte faz da maneira que você quer e vê se as pessoas vão usar se as pessoas não quiserem usar é simples coloca uma arma na cabeça delas porque o governo pode fazer isso da mesma maneira que ele faz com real e fala se você não aceitar você vai pra cadeia isso aqui é curso forçado agora então é isso que o governo do ecuador tentou fazer agora o governo do ecuador ele não bania o bitcoin ele falou não nós vamos fazer a nossa própria bitcoin vamos ver o que vai acontecer lá mas é assim que o governo ele age se você não usa se você tem uma loja e você se recusa a aceitar reais por exemplo você vai se fuder existe um curso forçado então o governo se ele não gostar do bitcoin o que ele faça é o dele sobre essas regulações que ele pode colocar eu digo é quase impossível se o governo não for tentar fazer qualquer coisa assim pra regular bitcoin ele até pode tentar só que o problema é que tecnicamente é inviável é inviável ele não consegue ele vai ter que fechar a internet pra evitar que você faça transação com bitcoin entendeu ele vai ter que dizer pra você ele vai ter que dar um poder pro governo pra ele falar pro cidadão o que você pode e não pode comprar você quer que o governo tenha um poder pra dizer pra você o que você pode e não pode comprar tá certo ele já disse que você não pode comprar droga você não pode comprar tipo mesmo que você vai o droga vai só ferrar você mesmo o governo vai falar que não pode mas não tem problema isso não impede a droga de existir o governo não consegue nem regular droga agora bitcoin é uma coisa que não vai fazer mal a ninguém o pessoal compra o governo vai dizer pra você que você não pode comprar ou que você não pode vender eu acho muito improvável aonde eu acho o governo vai colocar a regulação é o seguinte na troca entre bitcoin reais e aí é uma coisa que o governo faz com todas as empresas que vendem algum produto ou serviço lembra bitcoin nada mais é do que um bem digital é um acesso a uma pequena parte daquele bloco de transações é um acesso que você tem ali o governo pode falar que pra trocar isso daí quando você vende esse bem digital por reais ou quando você recebe que se você tiver ganho em reais você vai ter que pagar imposto sobre esse ganho em reais e considera isso como um bem e aí é normal assim como bolinha de gude as pessoas que você compra bolinha de gude por mil reais e aparece um doido querendo pagar dois mil teoricamente você é obrigado já a pagar o lucro que você teve de mil reais em cima da sua bolinha de gude a mesma coisa com bitcoin o bitcoin ele já é regulado pelo governo assim essa troca já é regulada o governo já fala olha bitcoin é uma propriedade eu não sei direito como é que está no Brasil aqui nos EUA já é uma propriedade e é isso você tem ganho comprando barato vendendo caro você tem perda você paga teu imposto é basicamente isso o que o governo aqui tenta fazer é que durante a troca para você poder trocar com o bitcoin ele é uma moeda é uma coisa que você pode mandar livremente com outros lugares você consegue transmitir valor livremente tem outras regulações aqui nos EUA que pedem que você saiba com quem você está lidando quando o valor é acima de 3 mil dólares se eu não me engano tá além de leis para evitar lavagem de dinheiro ou etc ou financiamentos de terrorismo e etc um monte de coisa então o que acontece é se você for fazer uma transação acima de tal valor você vai ter que reportar ao governo mas isso aí já é verdade para qualquer outra coisa se alguém chegar para mim aqui hoje e eu começar a produzir cadeira por exemplo e vender cada cadeira acima de 3 mil dólares eu já tenho que informar o governo sobre essa minha venda de 3 mil dólares eu já sou obrigado a fazer isso principalmente se a cadeira for um bem que as pessoas conseguem negociar facilmente então o bitcoin ele já é as leis que já existem já é perfeito o que acontece é o que eu vejo da mesma maneira que você você se declarou como ignorante em bitcoin eu vejo muitos políticos que também não conhecem o suficiente eu vejo muitas pessoas pessoas que não sabem o suficiente sobre bitcoin e por não saberem elas podem até se equivocar você já teve casos aí por exemplo de países como a Rússia que foi lá e baniu bitcoin e depois voltou lá atrás você tem porque simplesmente acredito que seja ignorância às vezes entendeu então eu vejo o governo brasileiro como um governo bem cauteloso eles não querem eles não vão tomar a dianteira eles tem como costume seguir o que acontece nos Estados Unidos eles tem como costume aplicar as regulações que são feitas nos Estados Unidos a brasileirar elas e fazer no Brasil que já vem toda base de conhecimento assim como o mundo inteiro não é só no Brasil o mundo inteiro faz isso então o que está tendo aqui nos Estados Unidos você tem um político aqui um representante que quer ganhar um espaço aqui nos Estados Unidos e esse cara que propôs uma tal de bit license que é uma licença para as empresas de bitcoin o cara completamente viajou ele falou que você não pode criar um bitcoin quer dizer você não pode escrever um código fonte e chamar de moeda até isso ele proibiu quer dizer não tem o menor sentido você proibir as pessoas de escrever um programa de computador entendeu você pode tentar limitar o uso do programa de computador mas de novo são coisas impossíveis de fazer então quando o governo faz alguma regulação que é mal feita tá o que acaba acontecendo inevitavelmente é que as empresas desse setor elas se mudam facilmente para outro país principalmente bitcoin bitcoin é uma coisa que é muito fácil você ah tá bom ah quer me foder aqui em Nova York tá bom ah tô indo pra Panamá ali entendeu você move empresa digital você move super fácil então eu diria que esse é o maior desafio que o governo vai ter se ele quiser fazer algo mais do que ele consegue e eu diria que o governo não tem o que se preocupar o governo se eu fosse governante hoje eu ia abraçar bitcoin porque é o seguinte os bancos não fazem o que o bitcoin vai fazer pela população pobre quem vai mais quem vai mais se beneficiar com o bitcoin são os pobres o governo deveria permitir banco pergunta pro banco se ele quer ir na favela abrir conta corrente pergunta pro banco se ele quer ir lá pro sertão do Ceará abrir conta o banco vai ah não nem banco estatal vai porque porque é cheio de é uma tecnologia ultrapassada o sistema bancário é uma tecnologia ultrapassada o bitcoin ele transformou toda a tecnologia bancária que existe em uma tecnologia ultrapassada funciona ainda só que quando você compara com bitcoin como funciona o bitcoin você vê que a tecnologia bancária ela é ultrapassada ela precisa de tanta coisa ali funcionando pra fazer as coisas funcionarem e mesmo assim não funciona direito ela é uma tecnologia que exclui as pessoas então o governo o governo não está interessado em ter controle o governo está interessado no seguinte arrecadar teu imposto pagar a dívida dele entendeu aliás bitcoin até livraria o governo disso um pouco mas o governo só tem a ganhar é assim que eu vejo é mais eficiente é mais fácil de até se o governo quiser um governo mais estatorial mais fácil de seguir o dinheiro das pessoas você não vai conseguir mais sonegar imposto tão fácil entendeu você quer sonegar todo mundo fala ah bitcoin é bom pra você sonegar imposto quer sonegar imposto vai lá conversa com o seu banqueiro ele vai te dar todas as dicas pra você como é que você vai esconder seu dinheiro não tenho dúvida nenhuma vai tentar fazer isso com bitcoin tentar esconder seus bitcoin é impossível entendeu então assim eu não diria impossível mas é muito mais difícil né teve um caso por exemplo de uma moeda chamada velha icônica uma moeda alternativa onde um hacker foi lá e conseguiu roubar 30% de todo o volume ele falou ô boa aí os developers foram assim ah tá bom roubou fizeram um fork do negócio voltaram algumas pessoas se ferraram que as transações não foram mas a grande o hacker se tomou no cu ele se fudeu porque isso ia fuder a moeda mas só pra ter uma noção como é que se diz de como como a tecnologia bancária é bem ultrapassada é é um dinheiro que eu te perguntei lá e o ethereum que que diabos é isso o que que é esse bitcoin 2.0 cara eu não diria que o ethereum o ethereum que eles falam aqui ele seja um bitcoin 2.0 eu diria que o ethereum ele usa o mesmo conceito daquele blockchain aquele arquivo que tem todas as transações só que em vez de terem transações lá você vai poder incluir junto programas né de junto com a tua transação você vai poder incluir um programinha de comprador muito pequeno tá e aí você vai usar o ethereum pra rodar esse programinha de comprador então em vez de você mandar é como é que se diz bitcoin você só manda a moeda que a outra pessoa pode sacar você vai poder mandar também a moeda mas junto com a moeda um código de comprador que pode rodar todas as máquinas pra atingir um consenso por que que isso é bom por que que o ethereum tem a vantagem dele isso é desculpa se eu explicar errado né eu posso explicar porque eu não me aprofundei muito sobre o ethereum isso é o que eu entendi eu só diria que o seguinte o ethereum ele vai permitir que você consiga fazer contratos né imagina se eu coloco um programinha de comprador que faz um contrato entre a gente então eu vou comprar de você uma câmera por exemplo eu quero ter certeza que você vai pagar então a gente faz um contrato tá que é um programinha a gente vai pegar um programinha de comprador que já tem e tal a gente faz o contrato você deposita seus fundos e tudo e aí eu vou ter tanto tempo pra poder mandar a câmera pra você e outra pessoa vai poder né confirmar que você recebeu e aí os fundos seriam viriam pra mim seria uma maneira de você precisar conseguir fazer contratos muito mais inteligentes você consegue fazer smart contracts com bitcoin né que se chama contratos espertos mas com ethereum as suas possibilidades seriam muito maiores você conseguiria por exemplo fazer um como é tudo distribuído exige um consenso das pessoas né e tudo você conseguiria fazer um programa por exemplo você conseguiria fazer uma empresa de plano de saúde por exemplo que vai contar com toda a participação de todas as pessoas que estão naquele plano como sendo um simples programinha de 30 linhas de código então você conseguiria poder fazer o que eleição né você conseguiria poder fazer uma eleição você conseguiria poder fazer uma eleição muito mais segura que a eleição que você tem aí no Brasil porque ele envolve uma assinatura digital que é muito melhor do que você confiar em mesário uma assinatura digital não tem como as pessoas fugirem de uma assinatura digital ou é você só você mesmo tem outras questões aí mas em suma você poderia fazer isso você poderia pegar os fundos da sua empresa e usar de uma maneira mais eficiente fazer todo todo o fluxo de dinheiro da sua empresa você consegue fazer muito mais possibilidades então é isso que as pessoas estão vendo o Ethereum é muito bom para fazer esses contratos mais inteligentes ainda não saiu do papel mas em suma basicamente isso que é o Ethereum é a mesma coisa que o Bitcoin só que em vez de você ter uma transação que vai de um valor monetário de um canto para outro com o valor que é o do Bitcoin você vai ter além disso você vai ter um programa que roda que aí você consegue atingir consenso você consegue fazer várias outras coisas mais ferradas eu não acredito que Ethereum seja um competidor do Bitcoin os dois vão rodar junto são a mesma tecnologia mas eu diria que o Ethereum se for implementado correto ele tem uma grande chance de exterminar tudo que é cartório então você pega esses cartórios que tem no Brasil como é que você vai transferir propriedade de carro hoje? notoriedade 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 no Brasil você precisa ir no cartório assinar fazer as coisas e tudo você precisa ter essa autoridade central com o Ethereum você conseguiria fazer isso o governo poderia tomar partido do Ethereum vamos supor que você seja um governante para que você vai forçar a população a pagar um serviço de cartório que é extremamente caro? e é uma coisa que passa ali ninguém sabe como são as licenças de cartório faz por Ethereum o governo seria o maior beneficiado disso teria a maior transparência não teria nunca grilagem de terra porque para fazer grilagem de terra você precisa ter o dono do cartório fazendo isso você teria algo confiável algo que o governo inclusive se o governo fosse um que fosse distribuir assinaturas para as pessoas que tem CPF o governo poderia inclusive associar teu CPF com teu com uma assinatura assinatura digital que ele criasse para você e você com essa assinatura digital você ia conseguir inclusive fazer votação fazer uma democracia direta vamos supor que vai ter quanto custa para o governo fazer um plebiscito por exemplo o governo conseguiria fazer com o Ethereum um plebiscito e atingir grande parte da população rapidamente o Ibope por exemplo poderia usar o Ethereum para fazer pesquisa de mercado muito mais eficiente então é assim que eu vejo o Ethereum uma maneira de você conseguir agregar muitos mais informações de uma maneira consensual muito mais esperta do que as maneiras que já existem hoje mas de novo eu posso estar completamente equivocado ou posso ter faltado com um monte de coisa porque tem umas listas de discussão que o Vitale que ele até participou o Vitale que é o cara que criou que idealizou e tudo e que o pessoal dá uma sacaneada nele mas eu não sei se é verdade ou tal enfim eu não me envolvo muito mas o pessoal fala tipo isso aí não vai sair eu conheço algumas pessoas que fundaram que fazem parte do time do Ethereum e quando eles tentam explicar cara é complicado ninguém consegue entender né então eu dei minha explicação aqui dos usos e tudo espero que você tenha entendido essa explicação é melhor do que a gente vai encontrar em qualquer lugar e Rodrigo para finalizar que se você desse uma mensagem para o pessoal que está assistindo uma última mensagem sai do Brasil eu sabia que você ia falar isso sai do Brasil enquanto ainda dá enquanto o dinheiro ainda vale alguma coisa quando o dinheiro não começa a valer nada eu vejo eu vi uns vídeos do Adolfo Saksida e tem uma coisa que me deixou preocupado mesmo que é uma coisa que acontece em toda eleição todo período de pré-eleição que vai ter alguma mudança eu vejo os governos aí segurando a taxa de câmbio artificialmente segurando a inflação artificialmente até chegar a eleição porque as pessoas votam de acordo com a economia a economia vai bem as pessoas não querem continuar então o FHC fez isso em 98 ele estava com o perigo de não continuar ali e tudo tinha tido a crise asiática a crise russa ele segurou o câmbio até o momento que ele venceu a eleição quando ele venceu a eleição ele soltou em 2002 não teve como segurar o Serra também não ia ganhar mas em 2006 não teve necessidade mas hoje eu vejo que a taxa de câmbio no Brasil acho que foi até uma coisa que o Adolfo Saksida falou e tal por tudo que todo o contexto que está tendo no Brasil hoje você vê que o governo está segurando o preço de eletricidade o preço de gasolina Petrobras vendendo gasolina no prejuízo a minha percepção é de que vão ser precisar vai ser necessário ser feito alguns ajustes e isso vai acontecer logo depois da eleição isso foi o Adolfo Saksida que falou eu compartilho da mesma opinião que ele então eu diria para os brasileiros que estão aí antes da eleição converso o dinheiro para o dólar não espera o negócio o pior que vai acontecer você vai perder um pouquinho se isso estiver errado eu não creio que o dólar vai abaixar mais do que já está hoje aí no Brasil que o real vai valorizar mais ou menos eu creio que o máximo que pode acontecer se você converter o seu dinheiro as poupanças que você tem se proteger porque se for verdade isso mesmo o governo estiver segurando de maneira artificial alguns índices inclusive segurando de maneira artificial o dólar segundo o Adolfo Saksida que ele entende disso ele acompanha mais de perto o que o governo faz segundo ele o governo está metendo um bilhão em suave por dia alguma coisa assim eu posso estar completamente equivocado depois você pode falar com ele ele é um economista não sei se você conhece ele ele foi eu entrevistei ele semana passada exatamente então segundo ele provavelmente vai ter uma correção muito forte aí após as eleições seja quem for o ganhador e se eu estivesse no Brasil eu não tenho dúvida nenhuma que o mínimo que eu faria seria converter tudo que eu tenho para dólar entendeu para evitar eu fiz isso em 98 em 98 não que eu soubesse que isso ia acontecer com o real ninguém esperava mas eu sempre gostei de ter dólares então todo o dinheiro que eu ganhava não era muito era tudo em dólar aí quando aconteceu logo em janeiro que deu a disparada eu fui o único para a empresa fui rindo à toa e todo mundo bravo eu quero que o dólar suba mais aí os caras me chamam de filha da puta entendeu porque eu tinha feito isso mas não porque eu estava com medo do governo eu tinha 18 anos ainda mas simplesmente porque eu queria ter dólar eu achava legal ter dólar então eu pegava meu salário e comprava a verdinha e guardava em casa até o dia que me roubaram 700 dólares num outro lugar e eu opa eu guardar dinheiro no colchão não é muito certo não mas em suma eu faria isso aí com as pessoas e procura sair do Brasil porque por mais que o PSDB vença o PSDB é uma merda que o PT não muda nada a diferença é que talvez um seja um pouquinho mais responsável que o outro em termos fiscais mas ambos os partidos são partidos completamente centralizadores querem só estão querendo poder para poder para poder o que? para poder se usufruir do poder para os amigos que estão financiando as campanhas deles então eu não vejo nenhuma mudança positiva acontecendo no Brasil eu vejo assim um partido vai deixar o barco está afundando um partido está fazendo um buraco grande e o outro está fazendo um buraco pequeno mas em ambos os casos o barco vai afundar está afundando entendeu? então a maneira que eu vejo o Brasil é cara você vai ficar perdendo sua juventude isso em quem for jovem quem estiver aí saindo da faculdade sai do Brasil nada a ganhar aí entendeu? tem absolutamente nada sabe? até tem namoradinha e tal arruma outra uma outra aqui arruma outro só a minha irmã que foi boba ela casou para sair daí ela vai adorar escutar isso eu gosto do cunhado do meu cunhado eu gosto do cara o cara é gente fina e tal mas se eu tivesse sido ela pegando o pé na bunda do cara e achar o outro o outro ele sabe que eu faria ele sabe que eu faria isso porque é minha irmã não quero que ninguém coma ela mas de qualquer maneira o cara já casou pelo menos casou está certo mas é isso que eu falo para a galera não perca seu tempo em uma barca furada entendeu? porque a não ser que você tenha alguma outra maneira e tal eu particularmente eu acho que não vale a pena mas tem gente que discorda de mim tem gente que acha legal esse patriotismo de querer mudar o Brasil de querer mudar as coisas eu digo para eles pô ainda bem continuem aí no Brasil porque a gente não precisa de mais gente burra assim aqui nos Estados Unidos mas é legal que você tenha falado isso porque muita gente que fala que pensa como você que está no Brasil as pessoas ficam não tem credibilidade pelo fato de estar aqui e o fato de você estar aí o que você fala tem muito mais credibilidade não deveria ter não deveria ter eu sou não sou ninguém importante hoje em dia tem uma coisa que não tinha na minha época na minha época que eu procurei sair aí não tinha não tinha YouTube não tinha como você se informar o que acontecia fora quando eu estudei por exemplo quando eu fiz faculdade não tinha YouTube como é que eu me informado de como é que era o mercado nos Estados Unidos como é que eram as coisas eu tinha um acesso muito mais estrito a informação e hoje o jovem que está aí no Brasil que tem acesso a informação ele tem um acesso muito mais ele sabe por exemplo tem um canal aí que às vezes eu acompanho eu indico para as pessoas a realidade americana do Carlinhos Pro tem outros os caras mostram a realidade do pobre aqui é uma coisa que ninguém pensa entendeu então ele mostra como é fácil a vida aqui fácil não como a vida aqui é mais simples você tem acesso a mais coisas com salário mínimo e tal ele mostra isso para as pessoas e coisa que para mim nunca foi mostrada né só para ter uma noção a gente paga um serviço de uma moça que vai limpar a casa duas vezes por semana aqui coloquei no aplicativo então cada duas semanas vem uma moça limpar a casa né e cara a mina vem com como é que se diz só para ter uma noção é a moça que limpa a casa aqui ela tem não só o smartphone mas ela viu que eu estava aqui com empresa e tal ela viu pegar dica comigo de como fazer levantar capital ou etc fazer empresa dela entendeu então a mentalidade aqui é outra por mais que assim não existe esse negócio tipo ela é faxineira e tal não sei o que é sem educação aqui ela pode não ter tido as oportunidades dela mas uma coisa que eu gosto dela é que ela está focada em que? em melhorar a vida dela ela quer melhorar a vida dela de uma maneira por ela mesmo ela não está esperando a seguir do governo não está esperando nada então isso é uma coisa que eu vejo nas pessoas o próprio Carlinhos Troll uma coisa que eu admiro nele no caso é que ele é um cara que chegou aqui fudido assim entendeu e procurou da maneira dele crescer na vida e eu vejo muito brasileiro falando de mal dessas pessoas que vêm para o Brasil vêm para os Estados Unidos o Carlinhos Troll não veio legal mas outras pessoas vieram eu vejo muito mesmo falando ah eu não vou lá para limpar a latrina e tal então fica aí no Brasil mano é isso que eu falo as pessoas que vêm para cá querem vencer querem fazer alguma coisa na vida elas conseguem é só o fato de elas quererem o que você não quer é querer que as coisas venham do céu para você aí está na merda basicamente isso acabou de chegar muito obrigado tipo você explicou muita coisa assim eu acho muita coisa complicada assim você conseguir passar de uma maneira muito simples assim uma sabedoria absurda assim inclusive você me fez pensar na minha vida aqui muita coisa a gente está vendo como é que a gente faz inclusive para abrir uma filial nos Estados Unidos para mudar lá em definitivo que é uma coisa que eu sempre quis meu irmão mora nos Estados Unidos há 11 anos eu vou muito para lá eu estava lá agora do Maio no casamento dele e a gente está fazendo isso eu e meu sócio a gente está fazendo tudo para mudar para os Estados Unidos a cidade que eu gosto eu morei em Los Angeles e Miami já fiquei um tempo em Nova York também mas a cidade que eu gosto é Miami que é tipo um Brasil rico mas poxa eu gostei muito mesmo gostei muito muito obrigado demais de coração fiquei impressionado com a sua sabedoria com a sua inteligência em tantos assuntos queria te agradecer de coração obrigado eu que agradeço a oportunidade precisando estamos aí então está ótimo Rodrigo abração até logo tchau 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 tchau